A Polícia Civil de Ouro Oeste prendeu ontem à noite em Diaporã uma quadrilha investigada por matar e enterrar o corpo de um policial militar aposentado. A Melissa Alcântara é quem tem as informações de mais um caso violento aqui na região, né Mel? Bom dia pra você. Infelizmente mais um, Jéssica. Bom dia pra você e pra todo mundo que está assistindo. A gente, olha, a vítima estava desaparecida desde 18 de março. A família então procurou a polícia e contou que Jovelino Camargo, de 70 anos, saiu de casa pra pescar e não deu mais notícias. Começaram então as investigações e foi constatada uma movimentação financeira no cartão da vítima, o que levou a polícia até o primeiro suspeito. O rapaz então confessou o crime e contou que a mãe dele deu uma marretada e matou o policial. Depois disso, ela pediu pro filho a ajudar a enterrar o corpo em um canavial. Esse mesmo suspeito contou pra polícia que mãe e filho tiveram a ajuda de outros dois homens pra roubar os dois carros, armas e munições da vítima. Eles foram presos, os quatro estão presos e agora estão sendo investigados, são suspeitos então de participação nesse assassinato. O caso está sendo tratado como latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Todos os objetos roubados aí da vítima foram recuperados. Jéssica. Quanta maldade, né Mel? E você falou sobre essa questão do latrocínio. Se a gente parar pra analisar, o número de casos de crimes que acabam sendo identificados como latrocínio, que é o roubo seguido de morte, tem aumentado muito aqui na região. Desde o início do ano, desde janeiro, a gente já contou, a maioria dos casos que a gente trouxe aqui que tiveram repercussão acabaram resultando em latrocínio. Mel, obrigada, viu, pelas informações.